Caso eu vá para a vala comum, quanto de dinheiro eu tenho? 10 mil? E eu estou com duas nodes também, vamos melhorar aqui as coisas Então, eu estou com um projeto de armadura, uma armadura melhor, deixa eu ver aqui Essa é a minha armadura level 1 mesmo, acho que dá para melhorar ela já Mas acho que tem que comprar um módulo, aí ó, Security Suit, que é esse aqui 15 de inventário, aqui eu estou da quanto? Nem sei qual que eu estou usando 15 de inventário, mas eu já tenho todas as armaduras liberadas de graça aqui Porque eu não sei, mas eu tenho todas liberadas, até as armas aqui Normalmente eu não saio, enfim 15 de inventário, quanto que dá, aqui eu estou usando, dá para ver? Eu nem sei qual que eu estou usando, eu acho que é essa de engenheiro aqui Não, não é, aqui dá bônus de rifle, não é? É, essa aqui, triagem de suit Então ela já dá 15 de inventário Então o que muda dessa aqui? Security Suit, é que está aqui em baixo, né? Não, Earth Goblin Security Suit Dá muito mais coisa que está ali em baixo ainda É, sei lá, bicho É, sei lá, bicho Será que dá alguma diferença trocar, vai zoar as melhorias que eu já fiz? Deixa eu ver Aqui ó, Earth Goblin Security Suit, vamos ver se mudou alguma coisa É, sei lá, bicho Fizinho Fizinho Bicho Que uma coisa que muda? É, sei lá, por exemplo Fizinho 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 Ok, agora eu pareço um militar. Tem uns 6 na minha testa ainda. Rainbow Six agora. Agora deixa eu ver se eu perco as minhas melhorias. Seria triste se eu perdesse. Ah, não perde não. O que é esse spec aqui? Deixa o alvo em chamas quando atira. Eu quero isso. Eu quero isso mais que tudo. A gente vai rushar pra aquele negócio dele agora. E eu não estou nem aí. Eu não sei se minha armadura é melhor, mas eu vou com ela. É... Voltando agora a rastregar o objetivo, por favor. Sim, eu vou levar essa placa comigo. Parece uma boa ideia. Parece que ia querer tanto vim. Olá rapaz, tudo bem? Ah, não faz isso comigo não. Que coisa tão legal. Tchau. Ok, não tava prestando atenção no texto aqui embaixo Marker, toda vida irá um dia retornar para ela O corpo e a alma irão continuar vivendo Com seus irmãos e irmãs, com família e amigos Quando o dia da convergência chegar Para isso que a Marker prometeu a nós Peraí, fala de novo, por favor Crianças da Marker, nós nos juntamos agora Em respeito aos corpos dos mortos Aqueles que foram fortunados para Tá, é só um ritual aqui de religião Em respeito aos mortos Provavelmente morreram para o negócio que eles mesmos fizeram Da própria religião que eles inventaram Mas não fico surpreendido não, viu Porque se um dia, ó Tem a teoria da conspiração aqui agora Se um dia viesse alienígenas para a terra Certeza que gente falaria que eles eram deuses Então é um futuro bem possível Esse bicho vai levantar Sem cabeça ainda E aí, Andrew, boa noite O elevador não chega Tem gente que acredita em Odin ainda? Lógico, eu por exemplo Se for para escolher uma história de fantasma de ficção A gente escolhe a mais legal Caraca, que porta é essa? Preciso de uma dessa no meu quarto Caraca, eu queria Caraca, queria muito Que meu quarto fosse assim Olha Isso aqui deve estar no mínimo uns 10 graus Quer dizer, no máximo 10 graus Que delícia, mano Nossa, como eu queria isso Sem os necromorfos que eu vou encontrar aqui, é claro Porque com certeza tem alguns congelados aqui Deixa eu ir para o outro lado primeiro Só para me certificar que está tudo bem Acho que não está tudo bem, na verdade Mas Quero ter essa falsa ilusão Me sinto bem com ela Adeus, lugar maravilhoso Que está friozinho Olá, lugar maravilhoso Que está friozinho Caraca, eu não estava esperando Eu não gostei desse lugar Para o outro Vamos voltar para o outro Eu não gostei desse lugar Não gostei Vamos embora Adeus Esse aqui é muito mais legal que o outro Que lugar maravilhoso Esse eu gostei Realmente esse lugar aqui é para mim Agora o outro ali Fica longe Você está maluco, cara Pô, Zangos, mil graus indianos Me parece muito convincente Oh Não, faça isso, jogo Agora estou preparado Se vier de novo Pode vir Manda de novo É Dessa vez não deu nada Ainda, né? Mas vai dar Tenho certeza que vai aparecer outra coisa Mas eu já estou na terceira sala igual Eu acho que eu estou no loop Tem uma coisa rugindo aqui do outro lado É, lógico que tem um negócio rugindo Tem um negócio quebrado aqui, né? Alô Ah, velho Não para de vomitar o polo Polo na vírus em mim, cara Viu, gente? Se vocês estiverem na rua E alguém fizer isso com vocês Façam o exame Ei, chega de sala igual, mano Já é terceiro Caraca, tem mais um Vai aparecer mais bicho Nossa, que bala Caraca, essa garra está viva Que isso? Nossa Mano Por favor, velho Vamos fazer um Battle Royale de terror Porque, olha isso É cada bala que eu dou, mano Caraca Vamos fazer um Battle Royale de terror? Que tal? Mano É só bala, velho Só a cabecinha A força do cagaço me dá mais força ainda, mano Não Parou Sem vomitar Não pode É feio Eita, pô Ah, você está congelado aí, cara Eu adoro ler um abraço geladinho Nesse calor infernal Mas, não de um Necromorfo, né Tem algum bicho aqui que eu não encontrei? Não, acho que foi todos, né? Então, vamos embora Como é que estamos de munição? Ixi, está muito bem Tem muita bala Oh, Glória Uma sala que não é igual às outras Por favor, que tem um save aqui Porque É, tem um save aqui atrás Ah, mas era o outro save que eu vi lá longe, né Então Tá, o objetivo é pra cima Como é que a gente vai pra cima? Dane, eu achei que encontrei a saída acima de mim Mas os protocolos de gravidade são trancados Dane? Merda F*** F*** Eu não sei se você pode me ouvir Você precisa subir Você se lembra Você não escuta Você não escuta Você precisa ir pra cima Então, eu já sabia disso, minha filha Você não me ajudou em nada Obrigado É, só a gente fazer assim Aplau E aí Não sei o que a gente tem que fazer depois disso Mas a ideia é essa Provavelmente a gente tem que fazer isso aqui Que eu estou fazendo agora Enquanto o negócio está lento, né? Ou não Acho que não tem nada a ver Sistemas da cripta estão no modo diagnóstico Liberar os braços de captura Técnicos autorizados apenas Ok O que eu faço agora? O elevador foi embora, então Dá pra subir aqui Aaaaaaah Garotinha Sim, eu estou fazendo aqui Doutor Octopus Oxe Pera Acho que vou deixar o negócio lento Descer aqui é parada Aí descer a outra parada Outro negócio está lento É isso? Aí tem mais braços Foi, ae Gravidade zero Agora É, então E aí Vamos abrir isso aqui Como é que eu faço para abrir isso? Nossa, eu sei isso de direção Fica maluco Exitindo zero Gravidade Isaac Merda Acho que eles estão prendendo o sinal com um dispositivo móvel Alguém me dá a frequência daquele jammer Eles devem ter uma nave atiradora perto do compound Se eles soubessem onde nós estamos Eles teriam nos matado agora Merda Senão você está sendo perdido Apenas siga seu localizador e corra Minha filha Eu não preciso de você para me falar isso Porque eu sei que eu tenho que seguir seu localizador Eu só faço isso no jogo Loja Medium Mad Pack Agora dá para comprar Um negocinho de cura melhor Como é que estamos de munição? Tem bastante munição de rifle Bastante munição de pistola Está em falta Mad Kit mesmo Vou comprar mais um Adoraria salvar o jogo Sabe? Salvar o jogo Adoraria Ah, tem aqui na frente? Bom saber Não, não Não faz isso comigo Deixa eu salvar o jogo Não quero pedir nada Deixa eu salvar o jogo Vai vir bicho Não faz isso comigo Porque eu acho que ela não tem uma arma Não é, Godric? Boladíssimo igual a minha Que daqui a pouco vai atacar fogo Nos bicho Beleza Esse bracito aqui Não sei o que eu devo fazer com ele Ah, estou tapando o negócio do save Ah, garotinho Agora faz sentido Esse que é o negócio para passar no cano Então vamos aqui mesmo É só sair correndo Realmente, porque no começo do jogo A gente não tinha pistola É só ter uma lanterna Olá, rapaz morto Tudo bem? Acho que não Porque ele está morto O que adianta car fogo? O fogo punifica tudo, João É só um Protoss Esqueceu? Eu estou enfrentando os URGS Eu tenho que tacar fogo nas coisas Opa, um aí Ah, é não O Iron Hammer 40k tem Xenomorphs também, né? Eu vejo um monte de gente fazendo meme com Xenomorphs Que isso Aqui está escrito Dá um follow no canal do Zang De 2020 Para ajudar ele a comprar sorvete no futuro Ele gosta muito De sorvete de flocos Com ovo maltinho e rox em cima Ah, tá É isso mesmo Tá certo É isso mesmo A mensagem do João foi retirada Por motivo de identidade Permitir... Que? Só porque ele escreveu Queime no fogo sagrado Que? O bot é automático Ele não tem nada a bloquear Pronto Agora eu autorizei Que bizarro Acontece Não tem nada bloqueando esse tipo de mensagem Você deu errado O certo é para comprar o Outlast Acho que não, cara Acho que você está enganado Que lugarzinho apertado Sai daí 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 Sai daí! Sai daí! Sai daí! Mais algum? Não! Motherfucker! O bote do YouTube é o mesmo das músicas, João. Só que não tem nada bloqueando mensagens desse tipo. Sai, desgraça! Sai, desgraça! Sai, desgraça! Eu quero desligar! Porra! Porra! O que eu consigo? Não, não! nossa tomei na bença não tem como não larga 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 levanta 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 meu filho ah não oh meu deus jogadores de fogo grátis saia jogadores de fogo grátis não eles não jogadores de fogo grátis não não os fãs de minecraft estão me evadindo sai eu não vou jogar minecraft não me larga não não fala de lucas neto no meu canal não sai fora não que manegularte sai fora também caramba agora foi ou não sim eu não vou mexer um músculo daqui mexer pô tô cheio de coisa agora velho tem hora que falta tudo tem hora que você tem tudo em abundância tem hora que você quantos medkits eu tenho? três? então derruba um negócio desse e pega mais medkit o bicho foi embora mano ficou com medo de mim não é mesmo? é joga phoenix point faltou essa também né ah 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 eu tô escutando alguma coisa e não sou eu é foda tá certo né velho é mas eu tô falando de gulard pp neto free fire minecraft pensa ele do zen mas sim mano deixa eu ler o chat desgraçado maldito filha caramba toda hora que eu tô lendo o chat aparece um bicho mano Sim, eu maltei o Taurox. Pronto? Já apostou na loteria, Zang? Nunca ganhei. Desisti. Então deve ter algum problema na minha Matrix, porque eu não tenho sorte nos dois. Deve estar mal feita a Matrix. O que está acontecendo com você Isaac? Você tentou se matar. O que você acha que isso é? Está certo. Ignora a dor. Eterre adentro de você. Deixe-me festejar. Deixe-me apodrecer. Deixe-me panturrar, sei lá. Abre aí, mano. Sim, apertar o botão do elevador 17 vezes faz ele descer mais rápido. Quem disser que não, você fala que é mentira. Dane, você ainda está comigo? Eu cheguei no topo da igreja. Você está quase aqui. Estarei te esperando em algum lugar que eu não dou tempo de ler. Você é estagiário, então não tem nada mais azarado que você. Exato, cara. É difícil. Estagiário, universitário. Pô, que legal, né, velho? Dá para aparecer mais perto, não? Que legal. Uau. Cyberpunk 2077. Save Station. Eu te adoro. Espera, quer Schematics? Chloé, dê-me a Schematics. Chloé, dê-me a Schematics. Pô, joga fora isso aqui, pega Schematics. Schematics. Save. Ué, pegou de novo a parada aqui? Vai estar gastando no Node para salvar o jogo? Eu não sei. Eu lembro que gastava no... A coisa mais FTP é gente que peida no elevador. Cara, quando a natureza chama e não der para segurar, eu não julgo. Mas se a pessoa faz de sacanagem, realmente. Opa. Calma, velho. E aí? Dana, você é um monitologista? É claro que você é. Por que eu deveria confiar em você? Claro que você é. Por que eu te confia? Você não tinha a escolha, Isaac. Eu te disse que havia uma cura e você veio correndo. Por que você está fazendo isso? Por que ninguém me deixa em paz? Você é um segredo perigoso, Isaac. O Governo da Terra não deixará você sozinho. Eles têm medo que você destrua a marca. Afinal, você construiu ela. O que você está falando? Ué, por isso que trazemos você aqui. Para construir a marca para nós. Para construir a marca para nós. Para espalhar a gloriosa convergência em toda a galáxia. Vocês são inacreditáveis. Amendei a merda da cura e me deixem embora. Nós não queremos curar você, Isaac. Nós precisamos dessa cabeça preciosa de você do jeito que ela é. Agora vocês poderiam escoltar Isaac para colocá-lo em Stasis. Agora você estava com certeza que a última coisa que queremos é que ele morra. Agora você estava com certeza que a última coisa que queremos é que ele morra. Mas a última coisa que você quer é para ele morrer. O que é que ele morra? Não, Isaac? Não. O que é que ele morra com ele morrer. Agora eu tenho medo de pegar essa smokestinação! Eu tenho medo! Eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo de pegar uma blanda grande de mim. Porra, 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 porra Eita porra, ai, 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 ai O cara acertou a mina, acertou... Eita, de novo você, mano Why won't you die? Toma Toma Cadê a amarelinha, amarelinha Amarelinha, amarelinha, cadê? Toma, toma Amarelinha, 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 toma Ai, caralha, me deixei em paz Meu deeeuus Atira Atira Cadê o amarelinha? Não tem mais amarelinha, fudeu Eita porra Caralha Ai, 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 ai Ah, não, sai fora, mano Me deixa em paz, cara Na verdade não tem som no espaço, você tem que falar como se estivesse no espaço Não tem amarelinho, Isaac Eu atirei em alguma coisa e explodiu tudo, eu sei Acho que foi num tanque Eu entendi nada que aconteceu, mas deu certo Muito bom, Isaac Isaac Então o psicopata quer me ajudar Isaac, você está aí? Você pode me ouvir? O que você quer, Estross? Olha, acabou Todos os planos foram pela janela Não, não acabou Ainda não, ao menos Isaac, eu construí Não, nós construímos, nós podemos destruir Você quer dizer a marca? Você sabe onde está a marca? Esse troço Você está no setor do governo Agora, agora, agora Agora, agora Porque o tempo você está correndo Estross, onde você está indo? Merda Uuuuh O bagulho foi louco, hein Eu queria salvar O que vocês querem que eu jogue depois? Hollow Knight Ou COD Eu vou zerar Hollow Knight agora Ou vocês preferem que a vez de zerar Hollow Knight Usar The Child of Light primeiro Porque The Child of Light também é bem bonitinho Certo O caramba The Child of Light é legal, a música é maravilhosa Só que eu não vou postar no YouTube porque eu já tento postar e dar copywriting Então eu vou deserar só em live pra vocês conhecerem o jogo Porque acho que esse é um jogo que vale muito a pena ser conhecido Pra quem sabe ter um dois um dia Não que eu tenha um público de 40 mil pessoas pro jogo ficar famoso né Mas se eu mostrar pra 5 pessoas eu já estou feliz Eles estavam com medo da gente depois das sessões eu lembro Eles nos levaram para a máquina depois das sessões Para os passos Eu não lembro de qualquer sessão Mas tem sorte de não lembrar Quando eles fazem Não, quando você fizer Ele começa a voltar Quem volta? Quem? Ah, olhe pra você Você cresceu tanto Onde você está indo? O que você está indo? Ele não está aí Ixi, o cara está no crack Sim, se não tiver elevador nesse jogo você não zera A moral do jogo é essa O prólogo de Stone Shard Posso fazer também Você só tem que entregar no conselho do que vocês querem no jogo que eu jogue Porque Se não eu escolho O que você está indo? Você vai levantar, rapaz Eu conheço Você vai levantar, rapaz Eu tenho que usar um pouco o rifle Eu estou com muita munição de rifle Olha aí Caraca, mano Eu não O gordão Eu não O gordão O gordão Costra o cozinho Tem outro gordão O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É uma coisa Beleza Caralho Vai porra Você está vivo aí? Não é possível. Por que não pode ter luz no jogo? Porque você já viu um jogo de terror com luz? Eu quero gastar muita bala para matar esse bicho, tá doido. Eu tinha 5 cartuchos desses. Só nessa brincadeira aqui, foi os 3. Eu quase fui para a vala. É zumbi, né, Gotrik? Zumbi sem cabeça anda. Só que é um zumbi alienígena, então... Posso usar a compra aqui, monstro? Você deixa? Ou você vai quebrar a porta? Porque eu adoraria comprar uma coisinha aqui. Espero que você fique de boa. Obrigado. Tá, liberei 3 schematics. Vou comprar um power node aqui. E munição. Eu vou ter que ir naquela... Quantas grávidas tinham nessa estação? É, acho que sim, Lu. Acho que era. Melhor não falar isso aí. Mano, deixa eu usar... Explodiu. Eles não tem cérebro para mandar o comando de andar pelas pernas. Porque eles são o único cérebro, cara. Eu acho que é isso. Eu tô vendo um bichinho aqui escondido. Não é um bichinho aqui? Que merda é essa? Tem um bichinho aqui também, ó. Oxi. Agora vira aquele bichinho do Half-Life. Aqui, esse bichinho aqui. Vamos matar essa porrinha. Tem outro aqui. Sim, são raça de comer. Rafaela кажется... Não, não, nem. Não, né. Lá! Não, não é. Não, não é. Não, não. Não, não é. Não, não. Não, não. Não, não é. Não, não é. Eu não vou pegar o bichinho aqui. Eu só preciso de mais 2 power nodes Aí vai ficar top minha pistola Foi isso que ela disse Eu não vou gastar power lock não Vai tomar um salvo aqui Tá pra não achar o próximo save a gente para Beleza? Já vai ter dado 2 horas Deve virar uma merda Não dá pra ouvir nada Não sei se tem que fazer alguma coisa com isso Não vejo nenhum lugar para eu achar essa bagaça ali E também foi isso que ela disse Claro que eu entendi a referência cara, você acha que todo mundo é Marvete nesse mundo do cinema? A lancha já acaba quando você vê uma amontoada de carne de mais de uma pessoa correndo atrás de você. Então né, a abominação do Warcraft mudou um beijo. O negócio que eu joguei tá aqui? Nem sei se é aqui na real, mas eu tenho que ir para aquele fogo ali. É para apagar aquele fogo? Provavelmente mais para cima tem alguma coisa? Vamos ver. Power Node! Nem sei se eu tenho que usar isso aqui, mas eu não estou trazendo comigo, na dúvida. Mas aparentemente eu não tenho que usar isso não. Ou talvez eu tenha, porque tem um negócio aqui ó. Eu tenho que tirar o oxigênio da área, faz sentido. Se eu tirar o oxigênio da área, o fogo apaga. Só que onde está o terceiro negócio desse? Sim, talvez eu tenha pensado em alguma coisa genial, finalmente. Aqui. Que isso? Ah, eu falei que não dá pra ouvir a merda do bicho, mano É uma merda isso Ah, eu acho que quebrou aqui, moço Vamos desagachar outro Vamos lá. Não pode ler o chat mais, eu viro a cara para ler o chat e tem um bicho na minha cara aqui. É foda, mano. Vamos mudar para a pistola agora porque já está bom. Isaac, ele quer que você siga os passos. Passa um giro para a máquina. Eu quero que você vá para a máquina escura Isaac. Eu não posso ir. Ela está lá. Ela está esperando por mim. Stross, me escute. Você precisa continuar se movendo. Você pode ir para o trem? Você pode fazer isso? Ele está vindo. Não posso falar. O cara está doido, mano. Pô, mas não deu duas horas aí. Então no próximo save eu paro. Ele dá duas horas de jogo, senão não acaba. Power node, top. Vou construir isso aqui. Lugarzinho bom para ter... Ah, vai vir aqueles dinossauros, né mano. Se Isaac soubesse pular ele teria uma visão de cima dos bichos. É, mas eu não estou vendo nenhum daquele bicho. Quebra aí, mano. Mano, esse bicho é um capeta encarnado, velho. Saber esse bicho... Todo mundo retura. Tá, vamos lá, vai, tem que brigar no terreno deles. Saco maluco! É, deve ser isso aqui. É, deve ser isso aqui. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não tem um ainda. Vai pra lá, vai pra cá. Tá aqui, olha a cabecinha. Sai! Não! Não! Caraca, esse aqui é o xenomorfo do death metal, velho. O cara mandou um grito, velho. Um falsete. Opa! Olá, tudo bem? Estamos bem, estamos bem. Estamos bem, estamos bem. Cheio de saúde. Vai falar, mano. É difícil, cara. O cara só subir nessa caixa aqui, pra ele ter visão do lugar? Não, ele quer ficar nos corredorzinhos brincando. Ainda dá pra ajudar, né, Isaac? Tá bom, já. Não precisa me dar mais bicho, não, né? Espera, como é que... Dá pra subir aqui? Ahn... Se dá, eu não sei como. Começamos de magic kit. Tem dois. Tenta segurar, vai. Não estou precisando tanto agora. Parece uma sirena, né, velho? Vamos lá, Hackerman, Isaac. Vamos lá. Olá, tudo bem? Eu não confio em nenhum corpo. Se tem um pulsãozinho, O que você já desculpa? Impeu!! Fico que ele morreu. Isaac, ele se foi. Isaac. O espaço poderia destruir a marca. O espaço 1 arraste até a máquina escura. Estapo 2... É... Estapo 2. As engrenagens ficam muito apertadas. Ele voltou. Não! Não, 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 não! Me dê uma powernode, na verdade eu já tenho powernode, né? Me dê uma bench Ok, eu ainda estou aqui, venha! O que está aí, mano? Vamos lá, eu gostei! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Você gosta disso, vem! É, você gosta disso? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, você morrido! Vamos lá, morrido! Caraca! Calma, minha filha! Você fique longe, eu quero conversar! Se você quiser conversar, você fala daí! Não diga que você está aqui para ajudar! A última pessoa que desiste tenta me matar! Calma, eu não vou tentar te machucar! É, você acertou isso! Você tenta, você está morto! Olha, não era para eu falar daqui? Por que você está abrindo a porta, então? Beleza! Olha, acho que tivemos um começo ruim aqui! Eu sou o Isaac! O que você quer, Isaac? O que você quer, Isaac? O que você quer, Isaac? Eu estou tentando sair para chegar no lugar de transporte! O que você acha que nós estamos tentando fazer? Ei, eu posso te ajudar! E também, se ficarmos juntos, nós temos melhor chance, você não acha? Sem chance, Isaac! Sem chance, Isaac! Outras pessoas também têm essa... Outras pessoas são mais riscos! Eu irei libertar a porta, mas depois que você está por conta própria! Por favor, não me siga, ok? Ok! Espera! Espera! Obviamente que a gente vai seguir ela e vai dar muito ruim, eu tenho certeza! O objetivo é, siga ela! Ainda tem tempo do elevador dela subir, velho! De novo esse lugar, mano! Cada vez que eu venho aqui, está pior! É a marca se espalhando! Agora sim! Beleza, gente! Agora sim!